Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu estou aqui com a companhia do Sniffer que eu acabei construindo, mas que pode vir a se tornar realidade amanhã Porque olha só, eu tava dando uma olhada aqui no Twitter, cara, esse mob ficou muito engraçado, olha só pra isso Todo construído aqui com materiais de Minecraft, mas que realmente se assemelha ao Sniffer Mas bem, deixa eu explicar melhor essa história agora Bom pessoal, e é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no Twitter e vi que uma pessoa que faz parte da equipe do Minecraft acabou falando que amanhã deve ter um snapshot, tá legal? Isso aqui me chamou a atenção, porque como a gente sabe recentemente, o Sniffer foi revelado e já testado dentro do jogo nesse vídeo aqui Ou seja, para o mob já ser testado dentro do jogo, é porque a criatura já está, digamos que, bem adiantada Então amanhã a gente pode ter adição do Sniffer e eu espero muito que isso aconteça E por isso que eu fiz essa construção aqui Inclusive, para construir o Sniffer dessa forma, eu usei basicamente alguns blocos aqui no Nether, tá legal? Vejam que, usei aqui, deixa eu colocar aqui que ele fica sumindo, cara, depois de um tempo Usei aqui o Nicelo Distorcido Usei aqui os blocos de fungo distorcido, distorcido aqui na parte de cima Usei aqui debaixo o Nether Rack Aqui eu usei o Shulker, a caixa Shulker amarela Aqui os crânios do Wither Aqui a laje de bétula E alguns botões para simular aqui, tá legal, os olhos E ficou bem legal, na minha opinião Inclusive, eu tenho visto algumas pessoas fazendo esse modelo E tentei fazer algo um pouquinho diferente, com alguns blocos diferentes E acho que o resultado ficou bem legal Mas olha só, agora deixa eu lá no Twitter mostrar, tá legal, a publicação E vocês vão conferir que a versão pode chegar amanhã, inclusive cedo Então bem, vamos lá agora Bom, então olha só, já que no Twitter temos essa publicação, que é do Slice de Lime Onde ele falou o seguinte, já traduzido, temos aqui, olha só Atenção, temos algumas outras coisas para resolver na quarta-feira Que geralmente, tá legal, é o dia que sai a snapshot a quarta-feira Então ele fala, quarta-feira desta semana Então, se tudo ocorrer conforme o planejado Estaremos oferecendo a você um instantâneo amanhã cedo Lembrando que, instantâneo é a snapshot Ou seja, se tudo ocorrer bem, tá legal, como é planejado Amanhã a gente vai ter um snapshot E isso é muito legal, porque podemos ter Finalmente os recursos de atualização 1.20 Ou então, pelo menos, o Sniffer Que como eu já falei, foi, tá legal, testado dentro do jogo A gente viu nesse vídeo Enfim, eu acho que já tem condições de a gente testar dentro do game Inclusive, o King Be Dogs retuitou a publicação Vejam aqui, temos aqui a publicação E ele fala aqui brincando, o T no instantâneo é para terça-feira Enfim, temos aqui, tá legal, mas um sinal de que a snapshot Deve chegar amanhã se tudo ocorrer bem E o Corey também retuitou a publicação Que acaba sendo bem interessante Inclusive, a tradução é essa aqui Que legal, então vamos torcer, tá legal, para que amanhã ocorra tudo bem Para que não tenha nenhum tipo de problema ou atraso E que a gente tenha a snapshot para a versão Java Edition Bom, então olha só, de volta aqui no jogo Ao lado do Sniffer que eu construí Só queria falar o seguinte A versão que foi citada foi a snapshot Ou seja, se for lançada, pelo menos até o momento Só vi a snapshot, que é para a versão Java Edition Então a gente vai ter que aguardar Para ver se amanhã, quem sabe a gente possa ter uma beta ou preview Ou então depois de amanhã Então vamos torcer para que isso aconteça No entanto, até o momento O que foi citado foi realmente uma snapshot E que como eu já falei para vocês Se tudo der certo Podemos ver recursos de atualização 1.20 Ah pessoal, e um detalhe Se o Minecraft quiser surpreender amanhã Eles podem fazer o seguinte Além de trazer o Mob Sniffer Eles podem trazer o ovo do Mob Sniffer Que foi aquele que foi apresentado lá na votação de mobs Onde a gente vai poder encontrar E o ovo vai chocar Gerando assim a versão BB Inclusive, outra coisa que pode surpreender também É, além da adição do filhote, né Ou do bebê Sniffer Também a versão adulta Porque no vídeo que foi exibido Tivemos esse mob aqui, tá legal Que acaba sendo bem grandão Aqui do Indica ser o adulto Ou seja, amanhã quem sabe também Se eles quiserem surpreender Podemos ter a animação de chocar E também a versão BB E além disso, podemos ter também A animação de escavação Para encontrar novas sementes Acho difícil Mas são recursos que fazem parte do Sniffer Então quem sabe Isso possa acontecer Cara, deixa eu reparar aqui o Sniffer Porque ele tá trocando aqui os blocos Cara, quando ele fica aqui Nessa posição Esse bloquinho acaba mudando E agora sim O Sniffer está aqui Reformado E claro, pessoal Basta acompanhar aqui o canal Porque assim que a versão sair Eu vou gravar para vocês Beleza? Fazendo um review Testando o Sniffer Aqui no Minecraft E se ele for adicionado Mas se não for Se tivermos outros recursos Eu também vou gravar aqui no canal Então não esquece Fica de olho amanhã aqui no canal Então bem, pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações E vou nessa Até o próximo vídeo Falou!